Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O porquinho bebê A Peppa e o George estão indo visitar a prima mais velha deles, a Chloe Hoje, além de verem a Chloe, vocês vão conhecer um bebezinho A Peppa e sua família chegaram na casa da Chloe Olá, pessoal Olá, Peppa e George Esta é Chloe, a prima mais velha da Peppa e do George Mas onde está o bebezinho? Aqui está o bebezinho O bebezinho é um porquinho pequenininho Olha só que belezinha É uma menininha? Não, ele é um menino Oh, queria que fosse menina Eu também O George ficou feliz por ser um menino Dinossauro! Acho que o bebê é pequeno demais para brincar com dinossauros George, o bebê não quer brincar com você O bebê quer brincar comigo Peppa, o bebê é pequeno demais para brincar com bola Mas se ele não pode brincar com dinossauro, nem com a bola, o que ele pode fazer? Ele come e dorme E faz isso também Tia Pig, será que eu posso segurar o bebê? Sim, se você for cuidadosa, pode segurar o Alexander, tá? Alexander? É o nome dele, bebê Alexander Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno Ele é bonitinho, mesmo sendo um menino Ah, que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander Ah, mas que nojo Peppa, você quando era pequena também usava fralda Eu não usava, não Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É, o Alexander é um amor Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei O George pode fingir que é um bebê E deitar no meu carrinho de boneca Ótima ideia Não O George não quer ser um bebê George, se você fingir que é um bebê Juro que serei boa com você pra sempre, sempre e sempre O George está pensando E pode brincar com os meus brinquedos O George está pensando mais E quando chegarmos em casa, pode brincar com os meus brinquedos O George já decidiu Mas olha só que bebezinho lindo Aqui estão a Candy, a Suzy, a Rebeta e a Zoe Olá Por que o George está no carrinho de boneca? Esse não é o George, esse é um bebezinho Gugu Como ele é lindo O George é um bebezinho de mentirinha Ah É um menino ou é uma menina? Menina O George não quer ser uma bebezinha Está bem, é um menino Eu tenho biscoito Será que o bebezinho quer comer um? Ah não, ele não pode comer biscoito O George gosta de biscoito Talvez ele possa comer um biscoito Gugu Puxa, ele é tão esperto E tão lindinho E muito engraçado Esse é o melhor bebezinho que eu já vi O George gosta desta brincadeira Aqui está a Tia Pig com o bebê Alexander Uau Puxa, olha só Um bebezinho de verdade Mas que lindo Nossa, mas que lindo Ah, puxa O George estava gostando de ser o bebezinho Ah, George Não chora Você será sempre o meu bebezinho Acho que é hora de outra brincadeira Que tal você brincar com o Senhor Dinossauro? Nossa, mas que lindo O George gostava de ser o bebezinho Mas ele prefere ser o George Panquecas Está na hora do chá E a mamãe tem uma surpresa para todos Hoje é um ótimo dia para panquecas Panquecas? Que delícia! Eu adoro panquecas Todos adoram panquecas Eu sou especialista em virar panquecas Deixem comigo Tem certeza, papai? Na última vez ficou um pouco irritado Quando deixou a panqueca cair no chão Eu não fiquei irritado, mamãe A frigideira é que estava com defeito Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro, podem me ajudar a fazer a massa Primeiro, bota a farinha na tigela Agora eu coloco um ovo Agora o leite E agora mexo tudo Mamãe, deixa eu mexer Mas é claro, Peppa A Peppa adora mexer O George também quer mexer Não, George É assim Pronto, chega de mexer Vocês fiquem sentados enquanto preparam as panquecas A mamãe vai virar a panqueca Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai A primeira panqueca é do George A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George Que delícia! Essa panqueca é para Peppa Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai Melado! Delícia! Essa panqueca é para a mamãe Viva! Ainda não está jogando a panqueca muito alto, mamãe A próxima panqueca é sua, papai Aí vai poder nos mostrar como é que se faz Hum, mas que delícia! Estão todos olhando? O segredo para fazer uma boa panqueca é jogá-la bem alto E um, dois, três, pronto! Papai Bobinho! Eu acho que ela foi alto demais Que pena! Essa era a nossa última panqueca Não vai ser difícil pegar a panqueca Puxa! O papai não alcança a panqueca Não se preocupe, papai Acho que sei como fazer ela cair Vamos lá pra cima, crianças Venham comigo O que será que a mamãe está planejando fazer? Quando contar até três, nós começamos a pular sem parar Um, dois, três, pulem! O que será que estão fazendo? Funcionou! Agora o papai tem a panqueca dele Papai tem uma panqueca na cabeça Você quer milado na panqueca? Sim, por favor Um, dois, três, pronto! Deliciosa! Casas e castelos A Peppa e o George estão no jardim da vovó e do vovô Eles vão brincar na casinha na árvore A Peppa e o George adoram a casinha na árvore Aqui estão os amigos da Peppa e do George A Zoe, a Suzy, a Rebecca e o Richard Gostei da sua casinha na árvore, Peppa Podemos subir? Sim! Vamos brincar agora de tomar chá Aqui estão o Pedro e o Danny Olá, Peppa! Podemos entrar? Desculpa, Danny Mas aqui nessa casinha só pode entrar menina Meninos são muito barulhentos Eles não sabem brincar de tomar chá Mas o George e o Richard são meninos É ação Desculpa, George Mas essa casinha aqui nessa árvore é só pra meninas, tá bom? Falou o que houve? Nós não podemos entrar na casinha da árvore delas Mas isso não é justo Oh, eu acho que eu posso ajudar Venham comigo Agora sim nós podemos tomar o nosso chá com tranquilidade Que barulho é esse? Pronto! Agora, meninos, vocês já têm a sua casa e com uma ponte levadiça O castelo! Muito obrigado, vovô Pig Nós podemos entrar? Não, isso aqui é um lugar de meninos Um castelo só pra meninos Mas eu adoro castelos Uma casinha na árvore é bem melhor do que um castelo Vamos, meninas Eu sou o rei do castelo Todo castelo tem que ter uma bandeira Uau! Eles têm uma bandeira Não precisamos de uma bandeira boba Aqui está a vovó Olá, meninas Vocês querem alguma coisa? Uma bandeira, por favor E ela tem que ser muito melhor do que a dos meninos Verei o que posso fazer Eu sou o rei do castelo Oh, oh, oh Todo castelo precisa de um telefone Segure isto Segure bem o barbante Pra poder falar com os meninos Não queremos falar com eles Nós também não queremos falar com elas A vovó encontrou uma bandeira para a casa das meninas Este vestido será uma linda bandeira Obrigada, vovó A bandeira dos meninos é melhor Eu queria estar no castelo Todas as princesas moram em castelos Se eu fosse uma princesa, eu ia querer morar numa casinha na árvore feito essa Nós podemos ir pra aí? Por favor! Só se vocês disserem O castelo é melhor O castelo é melhor! Mas eu vou ficar aqui na minha casinha na árvore Eu adorei esse castelo Ah, puxa, está chovendo E o castelo não tem telhado Vamos pra casinha na árvore Não, eu nunca vou sair do meu castelo A chuva parou O George achou uma poça de lama Parece divertido Eu vou ficar no meu castelo E eu vou ficar na minha casinha na árvore Pode deixar que eu cuido do seu castelo, Demi Eu cuido da sua casa na árvore, Peppa A Peppa e Demi adoram ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama Tanto as meninas quanto as meninas O feriado da Polly A vovó e o vovô vão viajar no feriado Eles vão deixar a Polly e o papagaio na casa da Peppa Para a Peppa e o George cuidarem dela Olá, pessoal! Olá, vovô! Olá, vovó! A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George Oi, Polly! Olá, Polly! A Polly imita tudo o que dizem O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate Não, não é bolo de chocolate Polly gosta de alpiste Alpiste! Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar? Pode É muito importante não dar comida demais à Polly Tá bom, vovô Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode Mas você tem que fechar todas as portas e janelas Para a Polly não fugir Tá bom, vovô Então tchau, Peppa Tchau, George Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovô Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovô Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O alpiste da Polly está com George George, tem alpiste demais A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão Pou Estourar que nem um balão Que barulho é esse? Sorvete! Sorvete! Oba! Ih, puxa, o George esqueceu de fechar a porta Sorvete! 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 É a Dona Coelha, a sorveteira Olá, Mamãe Pig Olá, Dona Coelha Quatro sorvetes, por favor Obrigada, Dona Coelha George, você esqueceu de fechar a porta A Polly deve ter fugido Não se preocupe, Peppa Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro A Polly não está aqui A Polly fugiu A vovó e o vovô vão ficar muito tristes O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? É a Polly Viva! Mas, papai Como vamos fazer a Polly descer da árvore? Não se preocupe, Peppa Eu vou pegar a Polly Vamos, Polly Aceita uma xícara de chá? Ah, não A Polly voou mais para cima da árvore Ah, puxa Cuidado, papai Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa Eu vou tomar cuidado Vamos lá, Polly Ah, alpiste! Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly A Polly adora comer alpiste Ah! Ah! O George fez a Polly descer da árvore Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando O quê? Ah! Alô? Ah, vovó Pig Olá, papai Pig Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro Alô, Polly? Seu feriado está divertido Alô, Polly? Seu feriado está divertido? A filmadora do papai Sr. Zebra, o carteiro está entregando um pacote na casa da Peppa Um pacote para você, Sr. Pig Muito obrigado, Sr. Zebra Adeus Olhem, recebi um pacote pelo correio Alguém adivinha o que tem aqui? Dinossauro! Oh, George Você sempre fala dinossauro para tudo Esse pacote é muito pequeno para ter um dinossauro Acho que é um novo brinquedo É quase isso Eu sei o que é É uma filmadora O novo brinquedo do papai Isso mesmo É uma filmadora, viram? Podemos fazer filmes com ela e depois assistir na TV Posso ser a primeira a usar, papai? É meio difícil para uma criança usar Até eu vou ter que ler as instruções É um pouco mais difícil do que eu pensei A mamãe da Suzy também tem uma filmadora Ela liga a filmadora dela, sim Oh, muito bem, Peppa Obrigado pela aquisição da filmadora 3000 Ela está pronta para gravar seu primeiro filme Tem jeito de desligar essa voz? Eu não sei bem Obrigado pela aquisição da filmadora 3000 Na filmadora da mãe da Suzy É só apertar esse botão para parar de falar Obrigado pela aquisição Agora parou de falar Muito bem, Peppa O que devo filmar primeiro? Me filma! Está bem, Peppa Olá, eu sou a Peppa Vamos lá, pessoal Olá, eu sou a Peppa De novo, de novo Está bem Olá, eu sou a Peppa De novo, de novo Olá, eu sou a Peppa De novo, de novo Que tal filmarmos uma outra coisa? Já sei O papai sai da sala e nós fazemos um filme para ele Vai para lá, papai O papai tem que esperar na cozinha Enquanto a mamãe, a Peppa e o George fazem um filme secreto Não vale espiar, papai Nós temos que fazer uma coisa George, você quer ser o primeiro? Estão prontos? Será que eu já posso ver o filme? Acabamos Agora você pode vir O George fez um filme e a Peppa também Então vamos ver o filme do George Dinossauro O George está fingindo que é um dinossauro Mas que medo enorme desse dinossauro Puxa, o George ficou com medo Não fique com medo, George Não é um dinossauro de verdade na TV É você Dinossauro Agora vamos ver o filme da Peppa Bom, quem será esse aí? Eu sou o papai Já sei Minha barriga é muito grande Porque eu como muito biscoito A minha barriga não é grande Mas eu gosto de biscoito mesmo E quanto mais come, maior fica a sua barriga Está bem, e agora? Este é meu lindo irmãozinho George Esta é minha mamãe E esta sou eu E este é o papai de verdade A ilha do pirata O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos Para fazer um passeio de barro Todos a bordo Sim, sim, Sr. Capitão do Vô Vamos a bordo Até mais tarde Até mais tarde A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje nós vamos velejar até a ilha do pirata Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado Uau! A ilha do pirata parece um lugar ótimo Terra à vista! Pronto, chegamos Ilha do pirata Viva! O que é isso? É um detector de metais Ele serve para achar um tesouro enterrado O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado Opa! O detector de metais achou alguma coisa Ah, vamos desenterrar Olha, é uma manhadinha É um tesouro Viva! Vamos achar mais Ahá! Achamos outra coisa Parece bem grande Puxa vida Mas como este tesouro é pesado Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado É um carrinho enferrujado Ah Acho que chega de caça ao tesouro Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó Eu vou dar uma olhada no barco A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia Enquanto o vovô faz coisas importantes no barco Ah, que delícia! Acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia Vão precisar de muita areia As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo Que castelo lindo Viva! É hora de ir Oh! Onde é que está o barco? Olha só, vovó Ah, não! O vovô está dormindo E o barco está indo embora Nós temos que acordar o vovô Gritem o mais alto possível Acorda! 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 Ah, puxa! O vovô continua dormindo O vovô está longe demais para ouvir Estamos presos na ilha do pirata Somos náufragos Nós vamos passar cem anos aqui Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens E vamos ter que comer insetos e lesmas Os pais chegaram para pegar as crianças Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal! Vocês se divertiram? Sim, sim Bom, quer dizer Eu esqueci uma coisa Eu volto já Olha! O vovô está voltando Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos Vovô levado Pensamos que tinha esquecido de nós Desculpe, vovó Mas da próxima vez Eu prometo não cair no sono Tchau, ilha do pirata Até logo! Adoro a ilha do pirata Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa Viva! O museu A Peppa e sua família vão ao museu Papai, me diz o que é um museu? É um lugar cheio de coisas interessantes que são muito velhas Mais do que você? Sim, até mais do que eu Ah! Que velho! Tem uma sala cheia de coisas que pertenciam no passado a reis e rainhas Eu quero ver a sala do rei e da rainha E tem outra sala com um dinossauro de verdade Uau! Dinossauro! Olá, mamãe Pig Olá, dona Coelha Quantos ingressos são? Dois adultos e duas crianças Dinossauro E um dinossauro A Peppa quer ver a sala cheia de objetos que foram de reis e rainhas de tempos atrás Uau! Dinossauro? Mas o George quer ver o dinossauro de verdade Não se preocupe, George Já vamos ver o dinossauro Peppa Essas são as coisas que pertenciam à rainha há muito tempo Essa é a cadeira especial da rainha É chamada de trono É tão lindo Esse é o vestido da rainha É tão bonito Olhe, Peppa Essa é a coroa de ouro da rainha Uau! Que coisas lindas Mamãe, cadê a televisão da rainha? Nessa época não tinha televisão Não tinha não, é? Mas tinha computador, né, mamãe? Não, também não tinha computador O que eles faziam o dia todo? Mamãe, se eu fosse a rainha, ia comer a quantidade de bolo que eu quisesse A Peppa imagina como seria se ela fosse rainha Que delícia Deseja mais alguma coisa, rainha Peppa? Sim Mais bolo, por favor É claro Vamos, pessoal Estou indo, papai Papai, sou a rainha Peppa Tem que se curvar quando falar comigo Oh, eu sinto muitíssimo, Vossa Majestade E o que você faz? Eu sou seu pai Hum, deve ser muito interessante Sim, é muito interessante E qual é esta sala? Esta é a sala do dinossauro A sala do dinossauro? George, essa é a sala do dinossauro Dinossauro Mas cadê o dinossauro? Ele está bem aqui Não estou vendo Ele deve ser muito pequeno Na verdade, Peppa Ele é muito grande Uau Esses são os ossos de um dinossauro de verdade Dinossauro O George imagina como seria se ele fosse um dinossauro É um dinossauro Socorro, socorro A sala do dinossauro é a preferida do George A minha preferida é a sala do rei e da rainha, sabia? E parece que o papai já está na sala preferida dele Que sala é, mamãe? A sala que tem os bolos A sala preferida do papai é a lanchonete do museu Vamos, sentem-se Ah, sim Essa sala é muito boa A sala é a lanchonete do museu A sala éerm particular A sala é um dinossauro A sala é umabena do museu Que tal